Música Você sabe como são classificadas as relíquias do Senhor? O padre Valmir Garcia, que agora responde essa dúvida pra gente. Bom, primeiramente, o que é uma relíquia? Relíquia é um objeto ou um pedaço de corpo, por exemplo, um osso, uma pele, cabelo, alguma coisa assim, um dente, de alguém que se santificou, que viveu a santidade. No caso de Jesus, não existem relíquias do corpo dele, existem relíquias de objetos que o corpo dele tocou, por exemplo, os pregos, a cruz, o santo sudário, que são relíquias de segundo grau, são objetos que tocaram o corpo de alguém. Relíquias classificadas, elas são três, três classificações. O primeiro grau, que é o corpo, segundo grau, objetos que tocam, e terceiro lugar, algum objeto que eu pego e toco no corpo, ou em algum objeto da pessoa santificada, ou no caso de Jesus. Então, a relíquia de Jesus não existe relíquia do corpo, de primeiro grau, e sim do segundo grau. O primeiro grau, que é o corpo, que é o corpo,